Bom, o importante é não deixar que o Pedro e a Carolina se precipitem e aceitem a pressão da Vilma. É, mas foi um golpe duro demais, né? Tirar os irmãos do Pedro é como arrancar a vida dele. Não, meu tio tá certo. A Vilma quer usar as crianças pra pressionar a Carolina da parte dela na fábrica. É, mas isso já ficou claro desde a primeira conversa que elas tiveram. E a gente achando que a dona Vilma tava usando a Mercedes só pra esse pizinho, né? É, o que a gente tem que entender é que a Vilma é uma mulher ambiciosa. Antes de tudo, ela quer isso aqui, ó. A presidência da GG. Tá certo, mas é exatamente por isso que a Carolina não pode ceder. Pelo que o Pedro contou, a Mercedes conseguiu apenas a guarda provisória das crianças. Ainda vai haver uma nova audiência pra que haja essa decisão final sobre as crianças. O que a gente tem que fazer agora é apoiar os dois e ficar alerta pra eles não tomarem nenhuma decisão precipitada. E, claro, ajudar o Pedro a virar esse jogo, né? E buscar todos os tipos de informação sobre a Mercedes. É, mas agora fica mais difícil, né? A Mercedes tá morando na casa da Vilma. Eu vou conversar com a Darlene. Ela pode ser a nossa grande aliada. Pode deixar. Não, não creio mesmo. O Pedro oferecer resistência em entregar as crianças amanhã? Não, ainda mais porque ele sabe que vai ser preso. Ai, sabe, Darlene, mas sabe o que mais me preocupa? A próxima audiência, porque é pra valer mesmo, né? Não se preocupe não, minha querida. Nós já temos muitas provas contra o Pedro e aquela amasiada dele, Carolina. Amasiada? Amasiada. Ai, que nome antigo, né? Só porque vive junto e não é casada? Amasiada. Ai, esses dois têm muitas complicações perante a lei. Carolina responde ao inquérito por ter me agredido e outro por posse de drogas. O Antônio. Antônio, meu Deus, o que é aquilo? Aquele menino mais complicado, impossível. Tudo isso é um prato cheio pro doutor Caetano. Olha, depois que a senhora pegar parte da Carolina, depois que eu receber o meu... O que eu quero é fazer uma viagem pra Europa. Hum, sou louca pra conhecer Itália, França, Portugal. Nossa, lá vou eu. Calma, como eu te disse, falta pouco. Falta muito pouco. Oh, amiga, não sei nem o que te dizer. É uma barra, Cíntia. Eu não sei se serve muito como consolo o Vivi, mas... Conta comigo. Você e o Rafa vão ser muito bem tratados na minha casa. Mentira, né, Guga? Ninguém é bem tratado na sua casa, não, cara. Nem você é. Eu quis dizer, Demorô, que eu vou fazer o possível pra que a Vivi e o Rafa fiquem numa boa. Obrigada, Guga. Mas eu concordo com o Demorô. Acho que isso é impossível. E, além do mais, eu não vou morar na sua casa. Vivi, amiga, você não tem como escapar disso. E, ó, eu tenho certeza que vai ser só por um tempo. Só por um tempinho. Nem um tempinho, Pedro. Eu não quero. Eu não quero ficar longe de você. A gente vai ficar longe um do outro, mas em termos, Rafa. A gente vai se ver todo dia. Vai se falar direto pro telefone. A gente vai marcar presença na casa da Vilma. Eu... Eu queria tanto que papai e mamãe estivessem vivos. Nada disso estaria acontecendo. Ô, Rafa. Eu falo assim que eu... Eu me sinto pior ainda. Eu tentei... Ser pai e mãe pra vocês. Tentei defender vocês da Mercedes. Só não consegui me nevrar da armadilha da Vilma. Eu não tô te culpando, não, Pedro. Você sempre... Você sempre cuidou muito bem da gente. De mim, da Vivi, do Antônio. Eu só falei do papai e da mamãe. Porque se eles estivessem vivos, a Vilma não ia conseguir separar a gente. Não sei não, Ravinha. O que ela quer me atingir, ela faria alguma outra coisa pra magoar o Pedro e me obrigar a passar a minha parte da fábrica pra ela. Como é que alguém pode fazer isso por dinheiro, Carolina? Tem gente que é assim, Rafa. Infelizmente, eu... também tô me sentindo culpada por vocês dois estarem sendo afastados. Se não fosse a fábrica, nada disso estaria acontecendo. Não, Carolina, por favor, não fala isso. Mas é verdade, Rafa. Preferia mil vezes que a Vilma tivesse atirado em mim, tivesse matado, vindo pra cima de mim, do que machucar, magoar você dessa maneira. Pedro... Pra mim tá pesado pra caramba. Eu tô muito triste. Mas olha só, você pode ficar tranquilo, que eu vou tomar conta da Vivi. Não precisa ficar muito preocupado, não. Eu sei que eu ainda sou muito pequeno, mas... Mas pode confiar em mim. Eu não vou deixar a dona Vilma fazer mal nenhum pra Vivi. Confio em você, garota. Confio muito. E aí E aí E aí Tchau, tchau.